Presidente Jair Bolsonaro participou hoje em São Paulo de uma manifestação com milhares de motociclistas. Mas, diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro no mês passado, Bolsonaro, assim como o filho Eduardo e ministros, saíram do Estado com uma multa por não usarem máscara na manifestação. Sem máscara e provocando aglomerações. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro se juntou à manifestação intitulada Acelera para Cristo, que reuniu milhares de motociclistas neste sábado em São Paulo. A maioria deles também não usava máscara de proteção e carregavam faixas com a defesa de uma intervenção militar. A manifestação saiu da zona norte da cidade, incluiu um bate-volta até Jundiaí, no interior do Estado, e terminou na zona sul da capital. No total, foram 130 quilômetros percorridos. Ruas, avenidas e rodovias foram fechadas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reforçou o policiamento neste sábado. Mais de 6 mil policiais foram deslocados para acompanhar o evento. Diferentes batalhões foram acionados com cerca de 2 mil viaturas, 5 aeronaves e 10 drones. Ainda de acordo com a Secretaria, a operação de segurança custou 1 milhão e 200 mil reais aos cofres do governo paulista. Para a Prefeitura de São Paulo, o custo foi de 75 mil reais. No Monumento das Bandeiras, no Ibirapuera, Bolsonaro discursou aos manifestantes que ocupavam metade da praça. Ao lado dele estavam os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Ambos sem máscaras. Por isso, o governo paulista multou Bolsonaro, os ministros e parlamentares em mais de 500 reais cada um. Bolsonaro, de novo, falou sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras para quem já foi vacinado ou contaminado pela Covid-19 e defendeu o uso de cloroquina contra a doença. Fui acometido de governo e provei o próximo cloroquina. No dia seguinte, estava curado. Bolsonaro também disse comandar um governo que acredita em Deus, agradeceu aos evangélicos e aos policiais que fizeram a segurança e criticou o fechamento do comércio para evitar a proliferação do novo coronavírus. O isolamento praticado no Brasil, em especial em São Paulo, não encontra fundamentação científica para a dor. O meu governo não detectou o lockdown. Quem fez isso, fez errado. Agora, agora! Para aqueles que acham que o governo poderia fazer o lockdown nacional, deixo bem claro. O meu, o nosso exército brasileiro, jamais irá arrumar duas para deixá-las em casa. Porque é assim, minha força, vai garantir a vocês o direito de ir e vir. O meu, o nosso exército brasileiro, jamais irá arrumar duas para deixá-las em casa.